Amanhã, para os cidadãos cariocas aqui saberem, eu estou indo a Brasília, de manhã cedo, vai ter lá no Senado Federal uma votação para que a cidade do Rio de Janeiro possa captar um bilhão de dólares do Banco Mundial, que vai permitir a Prefeitura realizar muito mais, não só nesse ano, não só agora, mas pelos próximos anos. E a gente só faz isso, só consegue essas coisas, se a gente tiver gente lá que defenda o nosso interesse. Estou trazendo um caso simples, hoje o Rio de Janeiro tem o senador Dornelis defendendo esse interesse. A gente precisa colocar no Senado Federal gente capaz e que tenha compromisso, principalmente com o governador e com os prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de gente que tenha compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, que estabeleça parceria, que ajude o prefeito, que ajude o governador, que ajude os prefeitos de todo o Estado do Rio de Janeiro. Esse time só vai estar completo se a gente colocar um homem que tem experiência, que tem experiência no jogo do parlamento, que sabe fazer política, que sabe se articular, que é o nosso senador Jorge Pisciani, que tem o apoio do prefeito, que tem o apoio do governador, que tem o apoio de todas as forças políticas desse Estado.